Você bem sabe que eu estou de partida De malas prontas pra dizer o meu adeus Por muitas vezes lhe avisei minha querida Estar cansado deste tratamento seu Você pensava que eu estava blefando De me zombando ficava se divertindo Porém agora você vai ficar chorando Lamento muito, mas eu tenho que partir Azar o seu amor Azar o seu Bem feito pra você Por não saber prender A quem lhe pertenceu Azar o seu amor Azar o seu Bem feito pra você Por não saber prender A quem lhe pertenceu Você bem sabe que eu estou de partida De malas prontas pra dizer o meu adeus Por muitas vezes lhe avisei minha querida Estar cansado deste tratamento seu Você pensava que eu estava blefando De me zombando De me zombando ficava se divertindo Porém agora você vai ficar chorando Lamento muito, mas eu tenho que partir Azar o seu amor Azar o seu Bem feito pra você Bem feito pra você Por não saber prender A quem lhe pertenceu Azar o seu amor Azar o seu Bem feito pra você Por não saber prender A quem lhe pertenceu Azar o seu amor Azar o seu Bem feito pra você Por não saber prender A quem lhe pertenceu Azar o seu amor Azar o seu Azar o seu Bem feito pra você Por não saber prender